Olá pessoal, começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. Uhul! NitroCast, 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 com a Lucy Ferrato do RPG Next. E aí, Lucy, beleza? Beleza, e aí, Nitreiros, tudo bom? Isso, gostei, gostei. Nitreiros, os fãs do tio Nitro, os Nitreiros, doido demais, doido demais. É isso aí. Então, Lucy, você veio aqui hoje, né, você me convidou para o RPG do Bem, que é um evento que vai ter, né, galera? E a Lucy vai falar tudo sobre esse evento e depois a gente vai conversar sobre a RPG Next e dar dicas para você montar o seu podcast, você juntar um grupo de amigos e montar o seu podcast de RPG. Então, o que é o RPG do Bem, Lucy? Então, o RPG do Bem é uma campanha que está rolando, é uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar entidades carentes que visam ajudar outras pessoas, né, ou que tenham outros propósitos solidários. Essa ideia surgiu de, na verdade, de duas vertentes, né? Primeiro, a gente tinha lá no RPG Next já um começo de ideia de fazer essa campanha, mais ou menos, com esse nome, só que ela veio já da nossa iniciativa do Guerreiros do Bem, que é uma ação que a gente tem a cada dois meses que é para ajudar entidades também carentes. E aí, um certo dia, o Alan do Taverna Online, ele veio falar com a gente sobre essa ideia também que ele tinha de montar o Taverna On Live, que também era uma iniciativa, um evento para juntar fundos, para ajudar quem estava precisando, né, por causa dessa pandemia. E a gente, pô, vamos juntar as ideias e tal, e fazer uma coisa maior. E aí a gente começou a conversar e se alinhar, sincronizar as coisas, e aí acabou explodindo essa ideia, assim, de juntar todo mundo, assim, toda a galera do meio do RPG e empresa e tudo mais, e fazer uma coisa grande, assim, para a gente ajudar não só uma, mas quatro instituições que estavam precisando. E aí a gente saiu chamando todo mundo. Você tem o nome das instituições? Dessas instituições? Então, a gente tem três instituições que a gente escolheu. Assim, na verdade, só voltando um pouco, que a organização do RPG do Bem, ela não é só o RPG Next e o Taverna Online, é também o Mestres de Aluguel com ele, e o Jogarta também, que é a Sabrina do Jogarta também, ela está ajudando, então a gente está todo mundo ali organizado, são esses quatro canais, assim. E as instituições que a gente tem são três que a gente escolheu como fixas para a gente ajudar, que é o Precavida, que é uma instituição que trabalha com pessoas que sofreram com psicoativos, né, que no caso são álcool e drogas, e a gente também tem o Auma, que é uma instituição que ajuda crianças com... Ai, esqueci o nome. Autismo? Com autismo. Crianças com autismo. E é legal que eles não trabalham assim, só com pessoas que têm renda, né, para poder colocar lá as crianças, mas eles também ajudam quem não tem condições. E a CUFA, que é a central de apoio às favelas, né, que é uma organização nacional, eles ajudam comunidades do país inteiro, então, tudo que eles recebem, eles dividem, eles distribuem, e eles fazem o trabalho deles, é uma coisa mais nacional. E a outra instituição, a gente vai deixar para o pessoal escolher, a gente vai dar umas opções, porque a gente quer trazer uma instituição também, que ela sai um pouco, assim, dessa coisa de... ou trabalhar só com criança, tal, de repente a gente pode trazer alguma instituição que trabalha com idosos, uma instituição que trabalha com animais abandonados, a gente vai fazer uma seleção, e as pessoas vão escolher no dia da live. Ah, que ótimo, que legal. Nossa, que iniciativa fantástica, fantástica. Então vai ser um evento virtual de RPG, vai ter mesas redondas, vai ter lives com dicas para os jogadores. São 24 horas de live. 24 horas de live, vai ter jogo, né, vai ter sessão de jogo. Que sensacional, sensacional. E, galera, nesse dia, no dia 28, né, no dia 28, é 28 de julho, né? É, não, assim, a campanha inteira, a campanha inteira, ela já está correndo, tá? Ela começou dia 17 de junho e vai até 17 de julho para arrecadação. No dia 17 de julho a gente vai encerrar as doações. E aí nos dias 4 e 5 de julho, que vai ser um sábado e domingo, a gente vai fazer essa live de 24 horas, que vai ter todos esses programas de bate-papo, de mesa de jogo, de RPG. A gente vai ter outras atrações como banda também. Vai ser, ó, imperdível. E todos os grandes canais, assim, aquele pessoal que vocês gostam de ver, as celebridades, elas vão tudo estar lá, nas mesas. Beleza. E aqui, 4 e 5 de julho, vai ter um site para juntar todos esses feeds, assim? Porque eu imagino que vai ter muita gente transmitindo pelos seus próprios canais, né? Não, não, vai ser tudo transmissão de um canal só. Ah, vocês vão transmitir num canal só. Sim, sim, é tudo no canal do Taverna Online. Ah, entendi. A gente já usou porque eles já tinham umas coisas lá, uns esquemas ali já prontos, né? Algumas ferramentas prontas para a gente conseguir fazer isso lá no canal. Então a gente está usando o canal deles. Talvez no ano que vem, se tiver de novo, se Deus quiser, a gente tenha um canal próprio para o RPG do Brasil. Que legal, legal. E, galera, no dia 5, que eu acho que é domingo, né? No dia 5, eu, o Tio Nitro, vai estar participando de uma mesa lá, live. Então vocês vão poder me ver lá. E aí? Que é sobre dicas para jogadores, né? A galera que está participando desse, que vai participar dessa mesa redonda, a gente já está conversando no WhatsApp. Já está trocando as ideias do que a gente pode falar lá e discutir. Vai ser muito legal, né? E é isso aí. E no dia 5, eu, de tarde, já está marcado lá no meu canal, a gente vai ter uma sessão de jogo lá da minha mega campanha lá, a Legião Gélida. E nessa sessão de jogo, a gente vai também divulgar aí o... Quer dizer, daqui até o dia lá, nós vamos divulgar aí o RPG do bem. Então a galera aí que me acompanha lá, cara, vai lá, começa a participar. Vou deixar os links aqui embaixo do vídeo. Quem está escutando o podcast é só ir no Nitro Dungeon. Vai estar os links tanto do RPG Next, quanto da página no Face do RPG do bem, né? Para vocês pegarem mais ideias, se quiser participar, tiver ideia de... Link de doação também, né, tio Nitro? Isso, exatamente, exatamente. Eu até já dou uma dica aí, ó. Eu sei que o pessoal da Eternális aqui de Belo Horizonte, que também faz um trabalho social, um grupo de RPG maravilhoso. Eles também fazem isso. A RPG Girls, que é o RPG feminista, yes! Daqui de Belo Horizonte. Uhul! E eu acho que eles vão querer, as meninas também vão querer participar, né? E já vou dar um toque para eles lá, para ver se dá para juntar, fazer alguma coisa junto assim, né? E é sensacional, sensacional essa iniciativa, né? Usando o RPG como uma ferramenta também de socialização, de integração, né, de ajuda, né, de ação social. Eu fiquei impressionado, assim. Eu estou vendo aqui, né, no site da RPG Next, vocês têm um programa chamado Guerreiros do bem. Guerreiros do bem. E já está no 26º Guerreiros do bem, que é a ação social do RPG Next. Então, conta um pouquinho como é que é, como é que é esse Guerreiros do bem, como é que vocês organizaram, tá? Porque aí pode dar ideia, o pessoal que está escutando, também fazer outras iniciativas aí para o Brasil, né? Ah, muito legal, né, Aldi? O que é o Guerreiros do bem? Então, o Guerreiros do bem, ele surgiu com, assim, da seguinte maneira. O Rafael 47, que é quem sempre, assim, levantou e gerenciou o projeto, né? Ele resolveu um dia começar a colocar o padrim, né, para as pessoas colaborarem com, lá no começo, né, do projeto. Para as pessoas começarem a colaborar e ajudar a pagar os custos, né, do projeto. E aí, só que aí, assim, ele ficou pensando o que que poderia fazer com o dinheiro que sobrasse dessas doações. Aí ele pensou numa ação solidária, né? Assim, poderia repassar esse dinheiro que sobrasse para quem estivesse precisando. E foi aí que nasceu o Guerreiros do bem. E aí, as pessoas, mesmo que apadrinham o projeto, elas apadrinham tanto porque gostam do material do projeto, quanto pela iniciativa, né? Que, assim, de uma forma você está ajudando, não só o que você gosta, né, o pessoal que produz as coisas que você gosta de ouvir, mas também, por outro lado, você está ajudando quem precisa. Se você não tem, assim, condição de ajudar financeiramente, assim, uma quantia maior, né, uma instituição diretamente, a pessoa pode ajudar pelo RPG Next, assim, a partir de dois reais, já tem pessoal doando lá e esse dinheiro, todo o dinheiro que sobra, a gente guarda, a gente não fica com nada, 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 nada do que a gente recebe, a gente pega para a gente, vai tudo assim, é custo do projeto, de servidor, essas coisas para manter no ar, e o Guerreiros do bem. Ó, que legal. Então, a gente já conseguiu ajudar várias instituições. Nossa! E sempre que a gente ajuda, a gente coloca todo o esquema, né, tudo isso, todos os gastos, tudo direitinho lá no site, e a gente faz vídeo das doações. Quantas pessoas participam do RPG Next? E fazem parte do projeto, assim, de uma... Eu sei que deve ter muitos colaboradores, né, ocasionais e tal, mas a galera hardcore ali, a galera do centro ali, quantas pessoas são? Então, é... É só você. Sou só eu. É que nem o tio Nitro. Exército de um homem só. Eles não sabem. Eles não sabem. Exército de uma mulher só. Então, assim, no topo, no topo mesmo, a gente tem o Rafael 47, a gente tem o Pedro Quiteti, o Thiago Santos, tem o Fernando Moura, o Vinícius Watzel, tem eu e tem o Bruno Ramos. Ah, que legal. Meu Deus, será que eu esqueci alguém? Pelo amor de Deus, acho que não. E aí a gente tem as outras pessoas que também estão sempre ali, sabe, como se fosse da administração também, que é a Shelly, que, né, também já tá jogando também já há um tempo e também ajuda pra caramba. Tem o Gustavo Zatoni. Cara, assim, a gente tem bastante gente. Uma galera. É. O projeto já tem quanto tempo? Cinco anos. A gente fez cinco anos agora em maio. Parabéns, parabéns. Cinco anos. Obrigada. Que genial. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A gente dá o sangue. É. Assim, eu já tinha, eu sigo o RPG Next já há vários tempos, há muito tempo. Ah, é? Sim. E eu sempre via, é, eu sempre via lá no Facebook, vocês postam pra caramba, é direto, assim, né, muita coisa legal e tal. Eu acho massa, o GURPS foi o meu primeiro RPG genérico, né, eu joguei, é, é, eu joguei D&D de 90, de 84, a, é, até 80, até, até, eu morei um tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei pro Brasil, é, saiu o Cabeção Roxo. Foi o meu contato, apesar de eu ter morado nos Estados Unidos, eu não conheci o, eu não joguei GURPS nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente jogava a D&D. A D&D e outros jogos lá, é, é, Rolimonstro, a gente chama, é o Rolimaster, a gente chama Rolimonstro, que é o livro das tabelas, né, é tabela pra tudo. Mas era, é muito bom que era Senhor dos Anéis, então era muito bom. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a jogar o GURPS, e eu mestrei GURPS durante uns 4 anos, 4, 5 anos. É um RPG que é totalmente, assim, que me influenciou demais em termos de game design, de, de, de tudo, né, de, de... É porque você tem muita liberdade no GURPS, né? É, não, e assim, o modo como ele organiza as informações, né, é, é... Isso ficou na minha cabeça, tipo assim, quando eu fiz o mais 2D6, agora eu tô terminando, hoje é um dia muito importante aí pro pessoal, galera. O 2D6 World tá ficando pronto, vai sair o livro do jogador, tudo de graça, aberto pra galera toda, 512 páginas, monstruoso, o maior sistema que já criei, mas o sistema é simples, mas isso aí são as opções, e, 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 e o agradecimento lá tem o GURPS tá lá, né? É, é, porque essa ideia do, do, das vantagens, desvantagens e tal, quer dizer, o GURPS, o GURPS, o GURPS, o GURPS, ah, não vou entrar muito na história do GURPS não, senão a gente vai só falar do GURPS, mas... Vai embora, né? É, porque o GURPS não inventou isso, mas ele foi que sistematizou, ele é que nem a Apple, né? A Apple não inventou os Windows, mas ela é que, ela é que botou pra rodar, né? E o GURPS foi que popularizou, então as vantagens e desvantagens, eu acho que aquele sistema influenciou todo mundo, né? 3D6 World, Diamond, todo mundo é influenciado por, pelo GURPS, né? E eu acho legal que vocês têm, é, 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 tanto o, aqui no RPG Next, Next tem uma série sobre regras do GURPS, né? Uma série sobre regras do GURPS, né? E vocês têm jogos de GURPS, que eu acho massa demais, né? Coitado, o GURPS é um... Inclusive eu tô nessa última campanha aí que a gente tá fazendo em live, que tá virando podcast também, que é o Darmapris, ele é uma campanha dentro do universo que o Vinícius, o Vinícius Watzel, que é o nosso clérigo de GURPS, o Vinícius criou a partir de um livro que ele escreveu, que chama Darmapris, o início. Darmapris e o início. E aí, esse universo aí, ele é, sempre a gente joga em GURPS com o Vinícius, né? E esse universo aí, ele é meio misturado, assim, de medieval com, é, futurista. Futurista, ah, um futurista medieval, assim, é legal, legal, muito massa. Bem bacana. Legal mesmo. E, 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 e... É, isso é muito bom, porque eu fico, assim, indignado. O GURPS tem um preconceito danado com o GURPS, né? Mas o GURPS é um sistema muito, muito interessante. É um sistema que tem, pra você jogar ele todo, pra jogar ele direitinho, né? É assim, ele tem uma curva de aprendizado que é um pouco íngreme, né? Dá pra você jogar o GURPS ultra, mega, basicasso, assim, né? Mas, pra você jogar ele todo direitinho e tal e tal, ele tem uma curva e ele exige uma dedicação, tanto do Messi quanto dos jogadores, para o sistema. Então, exige uma certa... Tem que entender um pouco do sistema, tem que entrar um pouco no sistema. Mas, basicamente, é rolar 3D6 e rolar pra baixo de um número que vai variar até 12 ou 13, eu não lembro. É só isso. E aí é a diferença que vai dar os efeitos lá. Basicamente é isso, né? Muito legal, muito legal. Mas você joga, então, no RPG Next? É, assim, a maioria das vezes eu sou jogadora. Eu já mestrei algumas one shots lá, assim. Mestrei um D&D e mestrei duas aventuras de Matrix, que também é em GURPS. Eu resolvi pegar o GURPS e... Ah, então você é mestra de GURPS. Você é mestra de GURPS também. Você é mestra GURPS e D&D. Assim, vamos dizer que eu comecei a reaprender D&D, porque eu sou da época do AD&D também. Aí eu fiquei afastadona, assim, durante muito tempo e voltei agora com a 5E, então, estudar do zero, né? E aí eu comecei a aprender o GURPS também, que também lá naquela época eu joguei alguma coisinha, mas eu tinha esquecido tudo há muito tempo. Que legal, que legal. Olha, eu sempre falo aqui, eu tenho o maior orgulho de Belo Horizonte, Belo Horizonte virou... Tem um monte de grupo de RPG pra todo lado, assim, um monte de iniciativa. E aqui tem a RPG Girls, né? Eu não sei se a Minas de Mória também é daqui e tal, mas a RPG Girls tem um trabalho de formação de mestras. Eles trabalham com a formação de mestras. Então a gente precisa de mais mulheres mestrando, muito mais mulheres mestrando. Muito bom, fico muito feliz que você tá mestrando lá no RPG Next. Parabéns pro RPG Next. É isso aí. Legal demais. Então, fala um pouquinho do RPG Next. Qual que é o conteúdo que tem lá, a turma que for lá no RPG Next, o que que vai encontrar no podcast? Porque vocês têm muito conteúdo, o conteúdo é enorme, né? Tem bastante. Só não tem mais porque não tem mais gente, né? Mas já tem uma galera. Então, a gente produz conteúdo basicamente, assim, voltado pra RPG, né? O nosso forte é o podcast, mas a gente também tá investindo em lives agora. Inclusive lives gamificadas, onde as pessoas no chat podem interagir com a aventura. As pessoas fazem doações e essas doações, elas causam efeito na aventura. É bem bacana. E além dos podcasts de aventuras sonorizadas, que essas aventuras viram audiodrama depois, né? Só que com rolagens pros ouvintes participarem da mesma atenção que os jogadores, com as rolagens de dados. A gente ainda tem também podcast de bate-papo. Algumas lives também dos podcasts de bate-papo, que é o programa Forja. A gente entrevista vários... E esse programa Forja, vocês falam sobre vários assuntos, assim? Vários assuntos de RPG, entrevista com criadores de sistemas também. É bem amplo, assim. E a gente tem podcast sobre regras. Tem o Rafael 47, que ele faz uma leitura do livro do jogador com algumas explicações do Dungeons & Dragons. E a gente tem também o Regras do GURPS, que é lido pelo Vinícius Varsson. E ele também explica. Ele tá lendo toda a quarta edição do GURPS. Nú. Ali, pra quem... É, é bastante. É gigante. Ele já falou que vai demorar um tempo ainda pra terminar. Mas tá lá, firme e forte. E vocês... Vocês veriam as cartas, é de vocês? Vocês que criaram? É. Então, assim... Failure cards. É. São cartas pra acertos e falhas críticas no D&D. Ah, que mais legal. Durante o jogo, né? Quando a pessoa tira um acerto crítico ou falha crítica, aí ela pode tirar essa cartinha, que ela causa um efeito a mais, né? Então, pra ficar mais divertido, assim, geralmente é alguma coisa bem engraçada que acontece. Aí é só a pessoa baixar o app. Já tem pro Android, pro iOS. E... É um app do RPG Next. Do RPG Next. Não, é um app das cartas, né? A pessoa pode entrar no... É, mas assim, foi a gente que desenvolveu, né? Ah, legal. O Pedro Alves. O Pedro Alves é o nosso programador de plantão. Ah, que legal. E aí a gente tem essas cartinhas também. A gente tem bastante coisinha lá, assim. Tem uma aventura solo. Lembra, Tio Niso, que tinha aqueles livros de aventura solo? Que você jogava o dadinho. Então, a gente tem uma também, que ela é narrada também pelo 47. A pessoa pode interagir ali, tem pelo YouTube também. A gente tem o podcast sobre regras. A gente tem um de contos narrados, que são histórias de fantasias sonorizadas também. E aí ela não fica só presa no medieval, né? Medieval Fantasy. Ela tem histórias mais modernas também. Aí é um leque mais amplo também. Ah, que joia. E acho que é isso aí. A gente tem algumas matérias de blog. Beleza. E em relação a eventos de RPG, quando não tinha esse Covid maldito, né? Vocês organizam também eventos ao vivo, assim? É, não. Por enquanto, não. Porque, assim... Mas antes do apocalipse, né? É, então, não. Por enquanto, a gente nunca teve uma organização de evento assim, porque é uma coisa mais complexa. E aí a gente não vive do projeto do RPG Next. A gente tem o nosso trabalho, o nosso ganha-pão por fora. Vocês jogam mais é online mesmo, né? Então, é um grupo mais online do que offline, né? Vocês não se encontram offline pra jogar, por exemplo. Não, não, porque cada um é de uma... Assim, a grande parte está em Curitiba. É, mas a gente tem gente de São Paulo. Eu sou de São Paulo. O Vinícius é do Rio. Então, assim, o pessoal está espalhado. Legal. Bom demais, bom demais. E aqui, então, mudando um pouquinho de assunto, antes da gente entrar nas dicas para fazer um podcast de RPG. Você falou, então, que recentemente você mestrou. Você está mestrando já na turma para o RPG Next. Você costuma mestrar ou foi a primeira vez? Então, assim, antigamente, eu sou da época do HeroQuest também. Aquele joguinho de tabuleiro. Bom demais. Ah, era uma delícia. Tinha as portinhas. Tinha as portinhas. Tinha no coração esse jogo. É. É, justamente. E aí, nessa época, era sempre eu que mestrava essas aventuras, né? Só que, assim, eu estendi, né? Na época, eu criei mais lugares. Não só o grid que tinha ali, que vinha com o jogo, mas eu estendi um pouco mais além. Você criou novos grids, novas coisas. É, sim. Monstros e tal. Então, assim, é como se fosse o RPG que a gente tem hoje em dia, né? Eu criava histórias, assim, em cima. Personagens. Você jogava com quem? Você jogava com quem? Com seus irmãos? Irmãs? É, irmãos, amigos. É, só a gente ali, assim, da... Legal. E os mais íntimos. E aí, agora que eu voltei, aí comecei a pegar, né? Assim, mais forte mesmo, mestrar RPG mesmo, foi agora. Ah, que legal. Aí eu comecei a meter as caras aí. É? Não, a minha primeira mestragem em Gareps, por exemplo, que foi a do Matrix, ela saiu meio assim, estava tão desconcertada no dia. Estava nervosa, né? Será que eu vou acertar? É, voltar a mestrar, assim, ainda para esse povo aqui do podcast e falar, meu Deus, então saiu meio assim, mas a segunda aventura, ela já está bem mais fluida, assim, a segunda parte está bem mais legal. Então, exatamente, a melhor forma de aprender a mestrar é mestrando, infelizmente, você assiste, eu recomendo sempre, assim, assiste vários mestres, assiste, vê as técnicas, vê o que que eles fazem e tal, que é bom para dar uma referência. Pega a dica, dica de mestre, escuta os podcasts do Tio Nitro de dica para mestre, que é importante. Escuta lá, tem um trocentos, né? Sim. E aí começa a mestrar, e é assim mesmo, entendeu? Você joga com seus amigos, eles são generosos, e você vai pegando o jeito, é que nem andar de bicicleta, depois você começa a andar de bicicleta, aí acabou. O sistema ajuda também, né? O Tio Nitro, assim, já tem alguns anos que ele se converteu para a igreja do Apocalipse, então eu sou narrativista total, então assim, eu nem conseguiria mestrar mais GURPS, porque minha cabeça já mudou tanto para RPG, do jeito que eu mestro, né? Agora, né? Que eu vou para a mesa sem saber nada, eu vou para a mesa sem aventura nenhuma, nós vamos criar ali, porque esse é o estilo, né? Do narrativismo, mas, e mesmo assim, quando eu começo com um sistema novo, a primeira sessão é muito estressante, até a gente que já mestra já há mais de 30 anos, é estressante, eu faço resumo de regra, não sei o que, e tal, prepara, e dá aquela coisa assim, mas depois você vai pegando o ritmo, o ritmo, o jeitão ali, e... Você vai conhecendo os jogadores, né, Tio Nitro, e aí te passa mais segurança também. E eu falo também, olha, o melhor técnico é o mestre peguiçoso, entendeu? Mestre peguiçoso, você não precisa ter todas as respostas, é melhor você não ter todas as respostas, presta atenção no que os jogadores, os jogadores já vão te dar as dicas do que é que você tem que botar na aventura, entendeu? O jogador fala assim, ah, não vou lá não, porque deve ter um bicho lá, aí você, ah, captei a voz da mensagem, e aí você põe um bicho lá, entendeu? Vai assim, é, quando um jogador fala para o outro, olha, não dá dica para o mestre, então você... Aí você pega a dica, né? Você pega. Vira para o jogador e fala assim, o que você acha? O que você acha? Apareceu uma mensagem ameaçadora no seu celular, assim, dizendo que vai te matar. O que você acha? O que você acha que é? Quem que foi? Aí o jogador começa a pirar, e ele começa na piração dele, fala, não, deve ter sido o meu antigo mestre. Ah, aí você, ah, e aí você vai. Antigamente eu queria controlar tudo, tudo, tudo na sessão. Hoje eu sou o oposto, eu não quero controlar nada. Às vezes eu tenho uma ideia, uma ideia assim, ah, nossa, seria legal se eu fizesse isso. Aí eu ponho. Mas na maioria das vezes eu tento pegar da galera, assim, sabe? Então, muito bom, muito bom. E todo mundo fica achando que você preparou tudo, né? Exatamente. Nossa, esse mestre é, olha. Nossa, ele sabe tudo. Nossa, que coisa incrível. Que mestre. É muito legal, muito legal. E muito bom. Então, você já, como é que é a produção dos podcasts, essas quantidades gigantescas de podcasts do RPG Next, né? E, como é que vocês fazem pra produzir, editar, publicar? E como é que é o esquema? Então, é o seguinte, que é porque muita gente me pergunta assim, ah, tô querendo começar um podcast, podcast de RPG, com mês online, não sei o quê e tal. O que é que eu faço? Então, o que é que você, que dicas que você daria? Outra pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte, o que é que você sabe hoje, que eu sei que gostaria de ter sabido no começo do RPG Next, né? O que é que você acha assim? Pegadinho, esse litro. É, se alguém virasse pra mim e falasse assim, olha, faz assim, cara. Tipo assim, investe num bom servidor, porque isso é importante. É, tá. É, acho que essa vai ser fácil de responder. Então, como é que a gente ia fazer, né? É, a gente tá com o editor, pros podcasts, faz um mês, mais ou menos. A gente não tinha. Então, assim, a gente tinha que meio que gerenciar isso, assim, quem é que ia poder fazer a edição e tal. Então, assim, ficava meio que cada um cuidando de uma parte, né? Por exemplo, o Rafael foi sempre quem editou a maioria dos podcasts lá. E ele também sempre foi o mestre. Então, assim, ele tinha um trabalho muito grande de preparar as aventuras e editar. Ele fazia um trabalho fantástico, né? Mas, assim, era uma coisa que tava sobrecarregando muito ele. Então, a gente, assim, depois entrou o Vinícius também, né? Pra trazer aventuras também e ajudar na edição. E aí, o Bruno também. Aí, depois eu. E aí, assim, a gente tinha até então, né? Quatro editores, que eram o Rafa, o Vinícius, o Bruno e eu. E aí, agora com a editora, agora a gente tem um pouco mais de tempo pra preparar melhor as coisas, né? Preparar mais coisas. Então, vocês contrataram o editor? Vocês terceirizaram? Isso. É uma... É, precisava. Porque, assim, é muito trabalho, né? Muito trabalho. Assim, a edição ocupa muito tempo. É muitas horas, gente. É uma coisa de duas horas, duas horas e meia, a gente levava dias, dias pra conseguir editar, né? Esse editor profissional, ele trabalha com isso, com edição de áudio, assim? Vocês encontraram ele na internet, uma coisa assim? É, a gente vai por indicação, né? Ah, sim. Assim, infelizmente, ainda não tem uma central de editores. Que nem uma central de babado, assim. Mas é um tipo de profissão interessante, né? Pra galera aí que tá escutando aí, ó. Uma profissão nova, porque podcasts estão crescendo na velocidade impressionante. Então, ter um profissional que ele é especializado nisso, né? Que ele vai usar, né? Sei lá. Nem sei o que que tem, o que que é um profissional. Mas eu sei que tem um profissional, né? Seria interessante, né? Uma pessoa, assim, que edita podcast. Ah, não. Hoje em dia tem bastante. É, hoje em dia tem bastante. Tem, agências já trabalham com isso também. Tem especializado nisso. Ai, que legal. Inclusive, tá surgindo agência especializada em streamer também. Olha, que interessante. E sabendo aí, é. É, a gente tem a... Por isso que tem esse custo, né? Por isso que tem esse custo que vocês pegam a doação, que é... É, a gente teve que contratar porque, assim, tava tendo muito trabalho e a gente precisa produzir, né? Assim, não pode ficar um buraco ali, né? A gente acaba uma aventura e vem a outra. E aí tem esse tempo de preparo também de uma aventura maior, né? Agora, o Rafael 47 tá mestrando a Storm King Standard, que é de D&D. E, assim, ela é uma aventura longa que exige muito preparo. Então, assim, é muito tempo depositado nisso aí pra você também gastar um tempo, assim, editando também. Ficava muito difícil aí. Nossa, imagino. E ele mestra do Roll20? Isso. A gente usa o Roll20. Ah, e portando aqui a parafenália com mapinha, com miniatura. Sim, sim. Nossa, tá trabalhando mais. Macros. Macros e o diálogo. E som, né? Música de fundo. Tudo mais. Ah, é. Realmente aí demora um tempo enorme, né? Sim. É. Aí, então, essa seria a primeira dica, né? Se você quer ter um podcast muito grande, depois que ele cresce bastante, a sua dica seria terceirizar a edição dele. Pra vocês, pra focar na produção de conteúdo, né? E tal. Eu acho que, assim, antes disso, né, Tio Nitro, acho que três coisas básicas que a gente pode falar pras pessoas pensarem quando elas estão fazendo um projeto de podcast pra iniciar, O que ela precisa ter é dedicação e carinho pelo que ela vai fazer e profissionalismo, né? Porque, assim, você tem que saber regrar direitinho, né? O tempo que você vai dispor aquilo pras pessoas, né? De quanto em quanto tempo, isso é importante. E dedicação no trabalho também, porque exige bastante dedicação, né? E carinho, que as pessoas sentem, né? Quando você faz as coisas de qualquer jeito ou quando você faz as coisas com amor. Isso transparece no seu trabalho. É uma coisa importante também. Antes de você iniciar qualquer projeto, você tem que ter essas três coisas. Tem que estar entusiasmado com o projeto, né? Tem que estar entusiasmado, né? É preferível você não lançar algo que você fez obrigado, assim, nas coxas, ou então... Sim. Que, né, é, ah, eu vou ter que terminar essa aventura, ninguém tá aguentando mais essa aventura, nós vamos terminar. Aí aquela sessão horrível e tal, né? É preferível você não lançar. Falar assim, olha, a gente terminou e vamos pra outra coisa mais interessante, né? Porque a gente trabalha com entretenimento, né? Tem que ter entusiasmo, né? É, é verdade. Então, fazer com carinho e tudo, joia. E em relação à parte de servidor, assim, onde que vocês hospedam os seus podcasts? Podcasts, né? Porque a galera já conhece o Tio Nitro, sempre é no esquema mais favelado possível, assim, né? Eu hospedo no Internet Archive, pra quem aí não tem grana, falou, pra quem é professor, tipo Tio Nitro, bota lá no Internet Archive que é de grátis, tá? Todos os meus podcasts ficam lá. Mas é lógico, né? Se baixasse muito, aí ele cai. A pessoa não baixa mais, tem um limite, né? Tudo que é de graça, existe um motivo por que é de graça, né? Mas vocês hospedam, vocês hospedam num lugar especial, assim? Sim, a gente tem um servidor. Ai, acho que agora eu não vou lembrar o nome do servidor. Ah, é um servidor bom, né? Bom. É, tem, assim, tem que ser um servidor que ele tenha suporte pra, a capacidade pra, assim, muitos downloads, né? Tem que ter uma boa banda e tem que ser um serviço confiável, né? Um site confiável que você sabe que já tem nome no mercado se você quer fazer um projeto grande, né? Uma coisa crescer. De início, é claro que você não precisa, né? De tudo isso, assim, você pode fazer uma coisa pequena, num servidor pequeno pra ir vendo como é que anda o seu projeto, né? A hora que você vê que começa a crescer um pouco mais, você tem que migrar pra uma plataforma um pouco mais, um pouco melhor, mais estruturada, né? Pra isso. Ah, interessante. E aí, o site da gente, a gente tem no WordPress, né? A gente usa o site do WordPress. E os podcasts mesmo a gente tem no Spotify também, né? iTunes, né? Castboards. iTunes, isso. Vocês fazem alguma campanha, assim, algum marketing, alguma campanha de divulgação no Facebook, Instagram, sabe? Assim, uma propagandinha, uma coisa assim, ou não precisa? O esquema de vocês é mais do boca a boca mesmo? É, assim... Vocês já fizeram? Vocês já fizeram campanhas? Assim? Ou não? Não, assim, desse tipo de divulgação paga, assim, em Facebook, essas mídias, assim, ainda não. É mais mesmo questão de divulgação, assim... É... Acho que é o... No Search Engine, né? A gente procura sempre manter, assim, entre as primeiras posições o site da gente. É importante isso. É, quando a pessoa faz pesquisa, né? Na internet sobre RPG, conteúdo, podcast, essas coisas. E... E mais divulgação mesmo, assim, nas plataformas do YouTube, né? Facebook, em grupos, grupos de RPG. Sim, é, Facebook. É, essas coisas, assim. E aqui, e pra gente ir já encerrando aqui o nosso podcast, é... É, tem alguma história, assim, engraçada de vocês gravando podcast? Um podcast que saiu com... Tipo assim, vocês editaram, mas esqueceram de tirar uma parte? Ou sessão de jogo que vocês estavam transmitindo e deu errado e o servidor caiu? Isso sim, porque a gente que faz... É... Eu comecei a fazer live de RPG tem uns dois anos, né? E teve uma época que eu até desisti de tanto galho que dava. Agora deu uma melhorada lá no YouTube, né? É, né? Sabe, assim, abre, aí tá transmitindo, a gente acha que não tá. A pessoa, tá transmitindo? É, não, isso acontece direto. A gente começar a fazer a live, e aí já começou a abertura do... Do jogo ali, da live. E aí essa abertura, ela... Às vezes, ela deveria ficar mudo, né? E não fica. E aí a gente fica conversando. Ai, não, a gente esqueceu. Não, peraí, deixa... Eu já vou... Tô pegando aqui o papel. Peraí, tô pegando o papel. É. O PDF, passa o PDF. Isso acontece direto, né? E... Ai, já aconteceu também de... De cair... É... A live lá no meio e dá pau e a gente não conseguir reconectar. E outra pessoa do grupo tem que fazer a streaming. Aí faz... Nossa, uma bagunça. E erro de gravação é direto, né? Tio Nitra, direto. A gente fala bobagem ali, coisa que não tem nada a ver. Perde o foco. Ainda bem que o podcast é editado, essas coisas ficam tudo lá pro final. Acaba... Acaba a aventura, acaba a leitura de comentários. Aí vem só as palhaçadas que acontecem. Legal, legal. De beck, o pessoal manda opinião sobre as campanhas? Manda, sim. Ah... Assim, a gente tem... Os picos é quando tá rolando as campanhas de D&D, né? Ah... É, que é o que todo mundo gosta. É. É o que pipoca, D&D. É o que pipoca. Mas a gente tem... É, sempre tem... Sempre recebe comentários, assim, sobre... É... Coisas antigas, né? Coisas que estão acontecendo. É... Perguntas sobre regras. Tem bastante também. Muitas pessoas falando que... Tá passando por um momento difícil da vida. E aí descobriu as aventuras. E aí tá se divertindo. E a gente fica muito feliz, sabe? Dá uma energia, né? É um ânimo que dá pra gente, assim. E, como eu disse, né? A gente não ganha nada com esse projeto ainda. Se Deus quiser um dia, vamos. Mas... E vocês vão... Que ver disso, né? Isso. Mas enquanto a gente tá aí sem ganhar nada... Isso é o que sustenta a gente, sabe? O que faz a gente querer continuar fazendo o projeto. Isso mesmo, isso mesmo. É os comentários, é o feedback, né? E é tão legal. E você tá sentindo que tá crescendo o público de RPG? Com esses streamings, com os podcasts. Tá fazendo o povo ficar com vontade de jogar, né? Eu acho também. Nossa, muita gente. A gente recebe comentário de gente falando... Ah, então... Fazia muitos anos que eu não jogava. Aí eu escutei o podcast e me deu vontade de ir lá mestrar. Legal demais, né? Me deu vontade de montar a mesa de novo. Ai, é muito legal. Eu acho massa demais. Eu acho assim... Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Eu sou super... Super pró. Depois que eu descobri o RPG virtual online, jogando online... Eu... Eu... Eu sou radical agora. Eu gosto mais online do que offline. Pra eu ser sincero, hein? É, né? Eu gosto... Eu... Né? E eu acho tão legal porque... É meio que a gente tá vivendo uma era de ouro, assim. Eu acho, sabe? Eu acho uma era de ouro do RPG, né? Porque a gente tem muita gente julgando. A gente tem a oportunidade de ver outros mestres. Né? Eu mesmo. Eu conheci poucos... Antes, na época dos dinossauros, eu conhecia poucos mestres. Pouquíssimos mestres. Só os daqui de BH, né? Eu dei muita sorte. Eu peguei um dos melhores mestres que eu já vi na vida, assim. Ele põe no chinelo aquele cara lá dos Estados Unidos. O Critical. Põe no chinelo. Flavão. O Flavão é maravilhoso. E eu dei muita sorte de ter tido ele de mentor, assim. Então, ele sempre... Eu sempre penso, assim. O que é que o Flavão faria nessa hora? Aí eu... Eu faço. Né? Mas hoje não. Hoje você pode ver. Você tem o Azeco. Você tem... Tem o Critical Role. Você tem um monte de coisa. Você pode ver. Você pode assistir. Pode comentar. Né? Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra turma do GURPS. Tem espaço pro D&D, né? Sempre aquela... Até pra turma do GURPS, ó. Até pra turma do GURPS. E até pra turma dos índios. Até pra turma dos narrativistas, né? Até pra turma do RPG independente, assim. RPG diferentão. E como tem sistema sendo criado, né? Exatamente. Exatamente. É o do-it-yourself. Eu falo que agora a gente tá na punk school. Né? Tem a old school. Tem a new school. Que era o D20. O pessoal chama de new school. Tem a indie. O indie, movimento indie. Que surgiu depois um pouco do D20. E agora é a punk school. Que é o do-it-yourself, né? Tá todo mundo fazendo o seu próprio esquema, assim. Eu acho ótimo. Fico torcendo pra vocês. Depois, mais pra frente, desenvolver um produto de vocês. Talvez um cenário. Ou um jogo. Ou sei lá. Né? Fico torcendo pra... Então, assim, a gente tem o... O Bruno, ele já tinha criado... Ele entrou no projeto com um sistema que também era projeto dele. Que se chamava Gruta dos Goblins. Ah, bonitinho. Legal. E quando eu entrei pro RPG Next, eu entrei jogando com ele nesse sistema dele. Que é D20 também, a base. E aí, hoje em dia, esse sistema, ele deu uma evoluída. Ainda existe essa parte básica aí, do sistema, regras básicas. Mas agora tem uma mais avançada que se chama Avengarde. Que, inclusive, o Bruno, ele vai trazer isso pra live que a gente vai fazer em julho. Ai, que joia. Você vai contestar o sistema. Ele vai falar um pouco. A gente já tá testando. E é um cenário também criado por ele, assim, meio apocalíptico, meio medieval, sabe? Então, tá bem bacana, viu? Ele é bem criativo, assim, tá muito show. Ótimo. Então, só pra gente relembrar, RPG do Bem é um evento que já está ocorrendo de 17 de junho de 2020 até dia 5 de julho. Dia 17 de julho. Ah, 17 de julho é um mês inteiro. É, é um mês de arrecadação. Um mês de arrecadação. Uma campanha de arrecadação da RPG Next. Então, vocês podem contribuir. Basta ir ou no site da RPG Next ou no site do Facebook da RPG Next, né? É uma campanha do Padre. É, a gente tem o site próprio do RPG do Bem, agora. Ah, ótimo. E a gente tem a página no Kikante, que é a plataforma que a gente escolheu pra arrecadação, porque é muito fácil doar por lá, você não precisa fazer cadastro e o seu nome fica lá. Inclusive, todas as pessoas que estão doando, a gente vai fazer sorteios de brindes, porque tem grandes empresas aí que entraram pra ajudar nessa campanha, patrocinar. É a Jampô, a Birô, né? Que é a Redbox. É mesmo? É mesmo, a Birô entrou? Sim. Ah, que tão doido demais, vai. Então, gente, ó. E todos eles... Tomara que um dos brindes seja o meu legiãozinho. Legiãozinho. Tomara que seja, tomara que seja. Então, você pode doar, fazer uma coisa do bem, ajudar as pessoas, e ainda, quem sabe, tiver sorte, ganhar um legiãozinho. Vamos correr. Todo mundo que tá doando, a gente vai fazer sorteio. Tanto as pessoas que doarem pelo Kikante, quanto pelo PicPay. É tudo RPG do bem, tá? É só ir lá procurar. Kikante.com.br barra campanhas barra RPG do bem. E no PicPay é só RPG do bem mesmo. E vai ficar registrado lá os nomes de todo mundo que doar. A gente vai pegar, coletar todos os nomes e vai fazer sorteio de todos os brindes que estão sendo doados pelas empresas. Legal. Então, além de ajudar as instituições, a pessoa ainda ganha presente. Olha só. Ainda ganha presente. Olha só. Nossa. Melhor que isso. É dois disso. Bom demais. Agora doa, viu, gente? Doa porque a gente tá precisando. Ainda tem muito pouquinho lá que a gente tá arrecadando. A gente quer atingir uma meta alta pra poder ajudar quatro instituições, que é bastante, né? Não adianta a gente repassar pouco pra eles, porque, né, hoje em dia você não compra, não faz uma compra de mercado com cem reais, né? Não, e a situação tá bem difícil. Tá bem difícil. Então, gente, aqui, ó. Vai aqui embaixo aqui. Eu vou botar aqui no vídeo também, aqui embaixo. Isso. Clica no link, faz a sua contribuição lá, né? Pra ajudar o pessoal, e dia quatro e cinco, fica de olho. Divulga, né? Divulga, divulga. Isso. Quantas pessoas puderem. Quantas pessoas puderem. É RPG do Bem, e dia quatro e cinco vai ser esse mega evento. Também o link já tá aqui embaixo. Você bota lá, bota na sua agenda e participe. E participe. Pode entrar em contato com a Lucy, pode entrar em contato com o pessoal da RPG Next, se você quiser ajudar, quiser participar de um evento, participar do RPG do Bem, e mais pra frente do Guerreiros do Bem, né? Quem gostou, curtiu essa ideia de juntar RPG com a ação social, então manda lá. Muito obrigado, viu, Lucy? Obrigada a eu. É uma honra estar aqui com essa figura espetacular que é o tio Nick. Muito obrigado. Obrigada. Depois, um dia desse, me chama lá no... Vocês têm um programa de bate-papo, né? Tem, tem sim. Me chama lá que eu quero participar lá um dia desse. Já fala lá o seu nome. A gente só fica assim... Ai, será que ele vem? Ai, não sei se ele vem. Não, eu venho. O tio Nick é fácil, gente. Gente, é só chamar que o tio Nick vai. A coisa que o tio Nick mais gosta é conversar com os outros. Eu adoro, entendeu? Ai, que legal. Eu nasci pra conversar. É mineiro, mineiro é assim, mineiro é conversa. É o dia inteiro, o dia inteiro. É. Então tá jóia. Muito obrigado, viu? E o pessoal... Obrigada. Então termina aqui mais um Nitrocast. Vamos lá participar do RPG do Bem, contribua. E até o próximo Nitrocast. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.